Música Zacarias capítulo 10, diz assim Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas cirúdias Ao Senhor que faz as nuvens de chuva Dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo Porque os ídolos do lar falam coisas vãs E os adivinhos veem mentiras Contam sonhos enganadores E oferecem consolações vazias Por isso ando o povo como ovelhas Aflito porque não há pastor Contra os pastores se acendeu a minha ira E castigarei os bodes guias Mas o Senhor dos exércitos tomará cuidado Tomará seu cuidado rebanho A casa de Judá E fará desta o seu cavalo de glória na batalha De Judá sairá a pedra angular Dele a estaca da tenda Dele o arco de guerra Dele sairão todos os chefes juntos E serão como valentes Que na batalha pisam aos pés Dos seus inimigos na lama das ruas Pelejarão porque o Senhor está com eles E envergonharão os que andam montados em cavalos Fortalecerei a casa de Judá E salvarei a casa de José E falo-lhes aí voltar Porque me compadeço deles E serão como se eu não os tivera rejeitado Porque eu sou o Senhor, seu Deus E os ouvirei Os de Efraim serão como um valente E o seu coração se alegrará como pelo vinho Seus filhos o verão e se alegrarão O seu coração se regozijará no Senhor Eu lhes assobiarei e os ajuntarei Porque os tenho remido Multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado Ainda que os espalhei por entre os povos Eles se lembram de mim em lugares remotos Viverão com seus filhos e voltarão Porque eu os farei voltar da terra do Egito E os congregarei da Assíria Tralusei a terra de Gileade e do Líbano E não se achará lugar para eles Passarão o mar de angústia As ondas do mar serão feridas E todas as profundezas do Nilo se secarão Então será derribada a soberba da Assíria E o cetro do Egito se retirará Eu os fortalecerei no Senhor E andarão no seu nome, diz o Senhor Amém? Poder sentar, irmãos? Já oramos pelo momento da palavra O tema que eu quero dar para esta mensagem É palavras de Deus para a restauração do seu povo Deus tem palavras poderosas Para trazer restauração ao nosso coração O livro Zacarias é um livro muito difícil É um dos livros mais difíceis de toda a Bíblia Ele é dividido claramente em duas partes Do capítulo 1 a 8 Nós vemos profecias em formas de prosa Uma conversa do profeta Zacarias Com os seus leitores, com o povo de Judá Pois Zacarias já é um profeta do retorno do cativeiro babilônico Ou seja, ele é contemporâneo de Ageu Quem quiser ouvir mensagens gloriosas sobre Ageu Visite o canal do pastor Heber Pastor Heber Simei Pregou três mensagens maravilhosas em Ageu Ageu era mais velho que Zacarias Zacarias ainda era um jovem E eles profetizavam basicamente a mesma coisa Encorajaram o povo de Judá A reconstruir o templo em Jerusalém Que foram destruídos Uns 70 anos antes Pela mão do rei Nabucodonosor Já do capítulo 9 ao 14 Do livro de Zacarias Nós temos um escrito poético É uma forma diferente de escrever a prosa É escrita em forma de poesia Altamente simbólico e escatológico Profecias que são avulsas As primeiras são datadas No ano tal, do rei tal Então sempre tem data Do capítulo 1 ao 8 Mas do capítulo 9 ao 14 Nós não encontramos datas Nós vemos profecias avulsas Nós vemos profecias escatológicas Futuristas Mais do que o livro do próprio Daniel Que é considerado a escatologia Do Velho Testamento Mas Zacarias tem muito mais Profundidade escatológica do que o Daniel E vemos também profecias de Zacarias Cumpridas no Evangelho Por exemplo, aí mesmo Onde você está Porém no capítulo 9 Versículo 9 diz assim Alegra-te muito, ó filha de Sião Exulta, ó filha de Jerusalém Eis aí, te vem o teu rei Justo e salvador Humilde Montado em jumento Num jumentinho Cria de jumento Está vendo? Zacarias profetizou isso aqui 500 anos antes de Jesus E Jesus veio depois Montou no jumento E entrou exatamente Na cidade de Sião Que é Jerusalém Onde o profeta tinha dito Então Zacarias Ele é muito falado No Novo Testamento Embora nós Não temos aquela curiosidade De hoje fala linkar Antigamente falava ligar Hoje fala linkar A linguagem dos jovens A linguagem virtual Nós não temos aquela Aquele costume de linkar As profecias Que Mateus fala Com o Velho Testamento Embora talvez na sua Bíblia Tenha rodapé Aqueles versículos Que ficam no rodapé Mostrando onde que está Aquela profecia Que Mateus havia falado O problema é que nós temos Uma preguiça Talvez de ler E até de conferir Por isso Está explicado Muitas vezes Como que o povo Consegue Ouvir uma mentira No púlpito E dar glória a Deus Ouvir uma verdade No púlpito E dar glória a Deus Do mesmo jeito Eles não conseguem Peneirar Para eles Uma verdade Uma mentira É indissernível Então como O capítulo 10 Que nós lemos hoje Está no formato Da segunda parte Do livro Inclusive tem Estudiosos Que não creem Que foi Zacarias Que escreveu Esta segunda parte Porque difere da primeira Nós temos aqui Uma palavra de Deus Para o seu povo De Judá Mas também Que abrange A terra de Israel Para que os irmãos Entendam essa diferença De Judá-Israel Na época de Zacarias Ou antes dele Quando Judá Foi levado Para o cativeiro Babilônico Já tinha 132 anos 136 anos Que Israel Tinha sido levado Cativo pela Assíria E não tinha mais voltado O reino do norte Porque este reino Se dividiu Depois que Salomão morreu O filho de Salomão Tomou posse do reino De Israel inteiro Mas ele não soube governar Então o reino se dividiu No ano 931 a.C. Foi dividido Ao norte Ficou Israel Com 10 tribos E ao sul Ficou Judá Com duas tribos Judá e Benjamim Como Judá era a tribo maior Ficou este nome Judá E como lá no norte A maior tribo Era de Efraim Então por isso Aqui no versículo 7 Do capítulo 10 Que nós lemos Diz assim Os de Efraim Serão como um valente Quando você vê falar Efraim nos profetas Quer dizer Israel Quer dizer o reino do norte Porque assim como Judá Era a maior tribo Do reino do sul Efraim Era a maior tribo Do reino do norte E aqui nós temos Uma profecia avulsa Nós não sabemos Quando foi que Zacarias Profetizou isso Nós sabemos que Quando ele profetizou Havia pessoas Ainda aprisionadas No Egito E na Síria Mesmo Sendo ele Um profeta Da época Que a Síria Já tinha caído Porque quem destruiu A Síria Foi Babilônia O pai do reino Nabucodonosor No ano 512 a.C. No ano 612 a.C. Ele invadiu Nínive E destruiu Nínive Que era a capital da Síria E aí fundou-se O reinado da Babilônia Que durou ali Até o reinado de Belsasar Neto do rei Nabucodonosor Quando no ano 538 O rei Ciro Da Pérsia Invadiu os portões Do rio Eufrates Os portões da Babilônia Que eram protegidos Pelo rio Eufrates Sabe como ele fez? Ele desviou o curso Do rio Eufrates E invadiu os portões Que eram protegidos Pelo rio E entrou Sabe onde? No templo Naquela festa Que Belsasar estava dando Zombando de Deus E Deus zombou dele Escrevendo na parede Com o dedo Daniel foi chamado Para interpretar E naquela mesma noite Belsasar morreu Nas mãos do rei Ciro E passou a ter O governo Medo-Persa Este é o contexto Histórico Onde nós estamos Aqui Colocados Mas Judá Já tinha voltado Do seu cativeiro Enquanto que Israel Nunca voltou Israel nunca voltou Da Síria Mas aqui Deus Está prometendo Que eles vão voltar Lá do Egito E também da Síria Mas como essas nações Foram eliminadas Como que elas vão voltar? Esta é uma pergunta Que nós precisamos responder Como que essas nações Podem voltar Se elas foram eliminadas? As tribos de Israel Do reino do norte Foram eliminadas Na Síria Como é que elas podem voltar? Então vamos continuar Porque este texto aqui É um texto inspirado É um texto Do Espírito Santo Sobre a vida Do profeta Zacarias E ele tem um significado Tipológico Ele aponta para Cristo E aponta para a sua igreja Como toda Bíblia faz Aqui nós temos Uma situação de fragilidade Apesar de muitas pessoas Terem voltado do cativeiro Muitas outras pessoas Quiseram ficar Nas terras da Babilônia Você já viu esta Quando uma cultura Ela é absorvida Pela pessoa Quando a pessoa absorve a cultura Ela fica Presa No ambiente Onde ela se encontra Seja ele bom ou mal O ser humano Ele é Um ser Social E por causa disso A cultura Ela pode lhe engolir Este é o grande Problema Que a igreja Precisa se alertar A pergunta é Você está sendo engolido Pela cultura Que está ao seu redor Você está achando Tudo normal Tudo está acontecendo Eu não estou me referindo Só a política Veja bem Porque quando falam em política Os ânimos se exaltam Os espinhos Saem pelos poros Como se a gente fosse Ouriço cacheiro Ninguém mais se encosta Nós ficamos Enraivecidos Tomamos pessoas por inimigas E é isto que eles querem Mas eu não me refiro Eu me refiro A cultura Por exemplo Antigamente Quando se falava De pessoas homossexuais Se pegando na rua Era uma coisa muito absurda Hoje é normal E os crentes vão achando isso normal Antigamente quando se falava assim Casamento tem que ser heterossexual Monogâmico E indissolúvel As pessoas Não é isso Hoje não Hoje casamento Segundo Eles querem impor Na lei do Brasil Casamento É qualquer tipo De junção Que você queira fazer Com quem você quiser Independente De qualquer ligação Inclusive com sanguínea Ou familiar E agora Você está achando Essas coisas normais Foi assim que aconteceu Com essas pessoas Elas foram para a Babilônia Jeremias até profetizou Construam casas aí Porque vai demorar o negócio Vocês não vão voltar Do cativeiro agora Construam casas Plantem suas vinhas Casem-se por aí Tenham filhos Fiquem tranquilos Porque quem orar Pela paz da Babilônia Terá paz também Mas o povo orou Tanto pela paz Que eles se acomodaram Na Babilônia Quando foi para Retornar para Israel Para Judá Que o rei Ciro Decretou Pode voltar para as suas terras Muitos judeus não voltaram Eles ficaram Você está vendo O que faz a aculturação Você está vendo O que faz Você ser absorvido Pela Pela ideologia Da sociedade Da sua época Então muitos Ficaram assim E agora Deus tem uma palavra Para estas pessoas E nós vamos Trazer Três Pontos Da palavra de Deus Para nós Aqui nesta noite Que também foi dito Para eles Primeiro A palavra de Deus Para restaurar O seu povo É Recorra a mim Não aos ídolos E aos falsos profetas Está aqui no versículo Um ao três Pedir ao Senhor Esse pedir aqui Na nossa língua portuguesa Pode nos enganar Pedir com i Pode significar Do verbo Pedir Na primeira pessoa Do singular No passado No pretérito perfeito Ou ele também Significa que é Segunda pessoa do plural Vós Vós Pedir No No modo imperativo Segunda pessoa do plural No modo imperativo Então Este verbo aqui Está no imperativo Se a gente fosse traduzir Pela nossa linguagem coloquial Nós diríamos assim Peçam ao Senhor Chuva no tempo Entendeu? Mas porque aqui a Bíblia clássica Nessa nossa A linguagem clássica Ela vai colocar Da forma que se conjuga mesmo No verbo Não como nós falamos As Bíblias que usam As linguagens como nós falamos É NVI NVT NTLH Essas traduções Mais coloquiais Mas aqui diz assim Pedir ao Senhor Ou seja Peçam ao Senhor Peçam Busquem do Senhor Chuva no tempo Das chuvas seródias Ao Senhor Que faz as nuvens de chuva Dá aos homens aguaceiro E a cada um erva no campo Ou seja Deus está dizendo assim Recorram a mim Busquem do Senhor A chuva vem dele Quem enviava as chuvas Temporãs E as seródias Era o Senhor Essas chuvas simbolizavam A época da colheita E a época do outro plantio Temporãs e seródias Deus enviava chuva Para que eles pudessem colher E chuva novamente Para que eles pudessem plantar Deus está dizendo Peçam isto a mim Lembra-nos daqui Aquele confronto Que Elias teve Com os profetas de Baal Elias já havia pedido Ao Senhor Senhor Que não chova Por três anos e meio Em Israel E ficou irmãos Três anos e seis meses Sem chover Porque quem controla A chuva é Deus Você sabe Eu estava pensando Sobre isto aqui E vendo sabe o que Que a ciência Os cientistas Eles receberam de Deus Uma inteligência Uma capacidade De investigação De estudo Da meteorologia Da ciência do clima E estas coisas Para lançarem Como é que chama Aqueles negócios Que eu vou Voando lá no alto Satélite Para poder Mostrar para nós Em imagens Na televisão Até Amanhã vai chover É igual a história Do índio O cara montando Lá o instrumento Meteorológico Dele na selva Todo dia o índio Chegava Enquanto o cara Estava montando O cientista lá Aí o índio falava Assim Índio fala Que amanhã chove Aí no outro dia Chovia E o cara Meu Deus Eu aqui Pelejando Esse negócio E o índio Sabe de tudo Aí o cara Continua montando No outro dia O índio Chegava lá Índio fala Que amanhã não chove E não chovia E todo dia O índio falava E dava certo Aí um dia O índio chegou lá E ficou parado Olhando E o cara Construindo lá Já terminando De montar O seu Capitador ali Do clima E aí índio Não vai falar Nada hoje não? Vai chover Ou não vai? Índio não sabe Radinha de índio Acabou a pilha Ele estava Ouvindo pelo Rádio Outro cientista Que já estava E Assim As pessoas Que desenvolveram O seu Censo Científico O seu conhecimento Pela graça de Deus Mas sabe o que eles fazem? Eles desonram a Deus Eles dizem Deus não existe E outros Vêm apoiando A ideia idiota Dos ateus E dizem pra você assim Se não fosse ciência Como é que você estaria hoje? A humanidade sempre existiu Sem a ciência que tem hoje E daí? Mas eles falam isto Com uma forma De zombar de Deus De desprezar Deus A ciência Ela foi dada por Deus Para que o homem Se aproximasse de Deus Como dizia Louis Pasteur Louis Pasteur Foi aquele que descobriu A pasteurização do leite Que fazia o leite Chegar a uma alta temperatura Para matar os germes Ele era um Cientista francês E ele disse assim Pouco da ciência Te afasta de Deus Mas muito da ciência Te aproxima Era isso que Deus queria Mas os homens Por se vangloriarem Dos seus próprios conhecimentos Eles roubaram A glória de Deus Então Deus entrega Deus entrega Você quer saber Se vai chover Vai olhar na meteorologia Elias falou Não senhor É o senhor Que dá a chuva É o senhor Que retém a chuva Três anos e meio Sem chover em Israel E ficou três anos e meio Quando tudo estava Seco Totalmente seco Elias fez um desafio Aos profetas de Baal Eles não foram fazer O desafio para pedir chuva Foram fazer o desafio Para pedir fogo Para responder com fogo Num calor daquele Que estava Na seca que estava Era muito fácil Qualquer coisa Pegar fogo E nem assim Baal conseguiu fazer Mas para que O Deus de Israel Manifestasse seu poder E glória Elias mandou Molhar Três vezes Todo o sacrifício Que ele havia feito E ainda espalhar água Aos regos Que estavam em volta Do altar Até transbordar Água E mesmo assim O fogo do céu Desceu e consumiu Tudo Porque quem manda No fogo É Deus Quem manda Na chuva É Deus Quem manda No crescimento Da relva É Deus Quem manda Na meteorologia É Deus Quem manda Na ciência É Deus Deus é o Deus Da ciência Busque do Senhor É isso que ele está dizendo Recorra a mim E não aos ídolos Lembra que eu disse Que a cultura Envolve a pessoa Os israelitas Que estavam No cativeiro Ficaram tão acostumados Que agora Eles não invocavam Mais a Deus Não Eles recorriam Aos ídolos do lar Ídolos do lar É uma palavra hebraica Chamada terafim Não é serafim Não confunda Terafim Terafim Eram bonecos Bonecos Que as pessoas Colocavam dentro de casa Com sentimento de superstição Como tem crente Que fica colocando Gnomo no jardim Já viu isso? Gnomo no jardim Na casa de crente Aquilo é ídolo A Bíblia chama De ídolo do lar Não é pastor Não tem nada a ver E Deus está dizendo aqui Não recorra Aos ídolos Quem provê Todas as coisas Sou eu E Deus diz No verso 2 Que os ídolos do lar Falam coisas vãs Os adivinhos Vêm mentiras Ou seja Eles tinham o costume De crer Nos deuses Nos ídolos Eles julgavam Que aqueles deuses Estavam ligados A algum fenômeno Da natureza E isso levava O povo a ser iludido Como ovelha Sem pastor Diz o versículo 2 As consolações Deles são vazias Lembra que estamos Pregando aos domingos Tessalonicenses Estamos falando Sobre o consolo Do crente O crente só pode ter consolo Se ele conhecer a escritura E a escritura diz Que o consolo dele Está em conhecer O que vai acontecer Com os seus irmãos Que morreram em Cristo Sem isso Não há consolo mesmo Para a morte Mas os ídolos Dão consolo vazio Olha aqui Consolações vazias E as pessoas Se satisfazem com isto Bom, Carlos Mandou um vídeo Hoje De um pregador Adventista Falando Num evento Lá dos Como é que é Aqueles meninos Da selva lá Você foi também Alex Você não foi Menino da selva Que esse Guarda, mirim Escoteiro Desbravadores Esse mesmo Ele estava pregando Lá para os desbravadores E dizendo Como será a volta De Jesus E aí você já viu Você conhece Como é que é a volta De Jesus Para um Adventista É uma bagunça Que nem o diabo entende O diabo fica Mas será que é assim Que vai ser comigo O diabo fica na dúvida De tanto De tanta bagunça Que eles fazem E aí No final Ele falando Sobre o Aniquilação Que daí Vem o fogo Consome todo mundo Todo mundo deixa de existir Quem está sem Cristo Olha Logo quando escrevi Seis partes De um artigo meu Sobre Refutando A falsa doutrina Da aniquilação Não é? E mandei para os irmãos Parte por parte Bem pequenininha Para vocês não terem preguiça de ler E aí Quando Recebe Esta informação Imagina você Um ímpio O que ele vai pensar? Ora Se o fogo vai consumir Eu vou deixar de existir Então Qual que é o problema? Aí o adventista fala bem assim Mas Antes Mas Você deixar de existir É pior do que você sofrer Para sempre Claro que não Mas é claro que não Antes de eu nascer Eu não existia E eu não me lembro de nada Se eu sofria Ou não sofria Qual que é o problema Que tem Em não existir? Nenhum Você não existe Só tem problema Quem existe Está vendo como O engano Vai Trazendo sobre essas pessoas Consolações vazias E às vezes Até uma Uma crença Em absurdos E Deus Ele diz o seguinte No versículo 3 Além do povo Recorrer Aos ídolos Eles também tinham Falsos pastores Olha só o verso 3 Diz assim Contra os pastores Se acendeu a minha ira E castigarei os bodes guias Bodes guias São aqueles animais Que quando eles Disparam as ovelhas Vão atrás Achando que vão encontrar Alguma coisa Conta a história De pastores Lá do Oriente Médio Que de manhã Pararam para tomar café Numa daquelas Daquelas Daqueles cafés Que servem lá No meio de suas De seus pastoreios E quando eles voltaram Irmãos Mais de 1500 ovelhas Tinham caído no precipício Por quê? Porque uma foi Todas as outras Foram atrás Uma caiu E 1500 caíram atrás Não tinham senso de direção E os pastores Só para tomar um café Pararam Perderam 1500 ovelhas Então Deus está dizendo Que ele se levanta Contra os pastores guias Contra os bodes guias Estes falsos pastores Que levam as pessoas A terem falsas confianças E Deus está dizendo Eu mesmo assumirei O comando do meu povo E o meu povo Será o meu cavalo De glória Na batalha Deus nos tornará Vencedores Esta é a palavra De promessa de Deus Ao invés de você Confiar em ídolos Ao invés de você Confiar em falsos Pregadores Você confiar no Senhor Te tornará Como um povo vencedor Como um cavalo De batalha De Deus Na época de Jesus O povo viveu Sobre os bodes guias Os fariseus Os saduceus Os escribas Os mestres da lei Mas Jesus veio Como um bom pastor Não foi? Jesus veio Para iluminar As trevas deles Eles viviam em trevas Como nós estamos estudando As terças-feiras lá Em nosso estudo Sobre o sermão do monte O povo vivia em trevas Eles achavam Que conheciam A lei de Moisés Para interpretar Para o povo Mas não conheciam Eles estavam Enganando mais Trazendo mais sombras E escuridão Para o povo de Israel E Jesus chega Como a luz Aqui A figura é Eles estavam sendo guiados Por falsos pastores Por bodes guias Mas agora chega O bom pastor Das ovelhas E hoje irmãos Não é diferente Porque as igrejas Atuais Elas têm Também dificuldades Em recorrer ao Senhor Como diz Este primeiro ponto aqui Muitas igrejas Hoje creem Nesses recursos Que nós estamos falando Ciências, remédios, concurso, trabalho, diplomas Ídolos espirituais A caneta de ouro da Vitória Não é sua não, Vitória É da A caneta de A fronha da Vitória A meia O lenço As igrejas Muitas vezes hoje Elas têm os seus amuletos Os seus talismãs Olha, leve essa planta Para a sua casa Se ela murchar É porque tem olho gordo Qual planta Que não murcha Qual planta Que não murcha Lá em casa Até as que estão plantadas Na terra Murcham, né amor Até as plantas Que estão na vasilha Murcham Imagina fora Que você recebe Um galho de arruda Na igreja Isso não é igreja, irmão Isso deve ser Um centro espírita Um centro de macumba Você receber sal grosso Arruda e lenço É no centro de macumba E as pessoas vão atrás Dessas coisas, irmãos Por quê? Porque creem ainda Nos ídolos do lar Elas acreditam Que essas coisas Vão tirar Mal olhado Da sua casa O olho gordo De dentro de casa Quem é que cuida De nós, irmãos? Em Mateus 6, 25 Jesus diz Não andeis ansiosos Por coisa alguma O vosso pai Sabe o que vos é necessário Antes de vós pedir Vocês não veem As aves do céu Por acaso elas Trabalham Elas plantam Não, mas o pai Celeste sustenta Olha os lírios Do campo Que se vestem Mais belamente Do que Salomão E amanhã Já estão lá No forno Salomão ainda Reinou 40 anos Mas o lírio Está um dia bonito E no outro Está no forno Servindo de combustível E o pai Sustenta esse lírio Veste ele maravilhosamente Não vai vestir você Que é filho dele Quem é que cuida de você? Por que você confia Nos ídolos atuais? Tem gente que confia Em tudo Ele confia Estava até conversando Com a minha esposa Porque hoje em dia Hoje em dia que eu falo Tem uns 15, 20 anos Para cá Mas o desejo Do povo É concurso público Porque quer ser Funcionário público Porque o público Tem segurança Todo mundo Quer segurança Financeira Segurança do trabalho Como se o governo Fosse dar Segurança O governo Fosse dar segurança Certo? E eu estou dizendo Para vocês A Cláudia fala Que ela tem medo Quando eu falo isso Eu estou dizendo Para vocês Olha só Daqui uns anos Não vai ter mais Segurança para Funcionário público Tá bom? Não vai mais As pessoas Se apegam Irmãos A coisas passageiras Desta vida Como se fossem Elas que cuidassem De nós Quem é que dá chuva Para o povo É Deus Deus é que enche Como diz Paulo Lá em Coríntios Ele fala Aquele que dá Semente Ao semeador E pão Deus dá as duas coisas Deus dá semente Para você semear E te dá pão Para você comer Quem cuida Quem cuida Quem cuida é Deus E pessoas ficam Não É porque se o governo Fosse assim Nós teríamos assim A segurança Se o governo Fosse Y Teríamos aquilo Não Quem governa Nossa vida É Deus A igreja Hoje Ela fica assim E satisfeita Com bodes guias Quantos bodes guias Tem Nas igrejas atuais Vamos passar adiante Outra palavra de Deus Para Consolo da sua vida Para Restaurar a sua vida A primeira é esta Que ele falou aqui Recorra a mim E não aos ídolos E nem aos sócios pastores A segunda que ele diz é Firme-se na pedra angular Olha o versículo 4 e 5 Diz assim De Judá sairá a pedra angular Dele a estaca da tenda Dele o arco de guerra Dele sairão todos os chefes juntos E serão como valentes Que na batalha pisam aos pés De seus inimigos na lama Das ruas Pelejarão porque o Senhor está com eles E envergonharão os que andam Montados em cavalos Nesse texto Temos aqui o que? Uma profecia sobre Jesus Cristo Quem é a pedra angular? É Jesus E você acha que Zacarias sabia disso? Não Mas ele está falando Inspirado pelo Espírito Santo E o Espírito Santo Leva o profeta A falar Exatamente com estas palavras A pedra angular E a palavra de Deus Ela mostra que é Cristo Jesus Que veio realmente Olha até o que ele diz De qual tribo vem essa pedra angular? Verso 4 De Judá Sairá a pedra angular Jesus é de qual tribo Irmãos Da tribo de Judá Zacarias sabia Que era de Judá Que ia vir O Messias Mas o Espírito Santo sabia Porque o Espírito Santo é Deus E o Espírito Santo inspirou Zacarias dizendo que Da tribo de Judá Viria aquele Que é o Messias Que será chamado Pedra angular É aquele que sustenta Pedra angular Diferente de pedra de esquina Viu irmãos É duas coisas diferentes Pedra de esquina É aquela que fica Na quina da construção Que mede Exatamente o seu esquadro Que não deixa a construção Sair Da sua Da sua medida perfeita E a pedra de angular É aquelas pedras Que eles Dos dois lados Levantavam colunas Pedra sobre pedra Em forma de arco Em forma de arco Aquela pedra central Quando as pedras Faziam a curva Uma contra a outra Antes de encostar Uma na outra Eles colocavam Uma pedra Uma pedra diferente Ali que encaixava Naquelas duas colunas Que faziam arco E essas duas colunas Forçavam os dois lados Assim ó Contra aquela pedra E a pedra angular Ficava no centro Sustentando Por isso que não caía Aquele arco Ficava de pé Por causa da pedra angular A pedra de esquina Fica embaixo É a base da construção E a pedra angular Fica no alto Ela é o que sustenta As colunas De uma construção Então no salmo 118 22 Jesus é chamado De pedra angular E o próprio Jesus Diz em Marcos 12 10 Que ele é a pedra Que foi rejeitada Pelos construtores Em atos 4 11 Pedro também joga Na cara dos judeus Sobre isto E em Efésios 2 20 O apóstolo Paulo diz Edificado sobre o fundamento Dos apóstolos e profetas Do qual Cristo É a pedra angular De Jesus então surge o que? A estaca da tenda Quando tu vai armar a tenda Primeiro coloca a estaca Para que ela fique segura Essa estaca da tenda Aponta para os apóstolos de Jesus O apóstolo Paulo Disse em 1 Coríntios 3 9 a 15 Ele diz assim Ora Eu não vou Lançar outro fundamento Paulo diz Aos corintios Eu não vou lançar Outro fundamento Porque só tem um fundamento Que é Cristo Mas Cada um veja Como constrói Cada um veja Como constrói Tem gente Que vai construir Sobre Cristo Com madeira Fena e palha E outros vão construir Sobre o mesmo Cristo Com ouro Prato E pedras preciosas Paulo está falando de quem? Dos pastores Paulo está falando dos Líderes da igreja Como é que você constrói Sobre Cristo? O que você tem Pregado para a igreja? O que você tem ensinado Para a igreja? Madeira, fena e palha? Paulo diz que no dia do juízo Estas coisas vão passar pelo fogo Madeira, fena e palha Quando passam pelo fogo Se consomem Mas o ouro, prato e pedra preciosa Quando passam pelo fogo Se purifica Então quanto mais um pastor Se dedica A construir com pedras preciosas No fundamento Que já está lançado Que é Cristo Tanto mais Ele coloca esta igreja Como uma Belíssima cidade Construída para o seu Senhor e Deus E no dia do juízo Paulo diz Esse vai receber galardão E esse vai receber galardão Mas o outro que Fez de qualquer jeito Madeira, fena e palha Pode até ser salvo Mas vai ser salvo Como pelo fogo Ou seja A chama do inferno Deu uma lambida nele Ele vai entrar no céu Mas vai ter um chamusco De fogo do inferno Nas pernas dele Para ele deixar de ser bobo Então É aqui que mostra Que eles vencerão com Cristo Diz que eles serão Eles serão como valentes Na batalha Verso 5 Pisam aos pés De seus inimigos na lama Isso está de acordo Com Apocalipse 17, 14 Que diz que o anticristo E todo o seu sistema Se levantará Contra Cristo E os seus eleitos Mas diz assim E o cordeiro os vencerá Porque é rei dos reis E senhor dos senhores E vencerão com ele também Os chamados eleitos e fiéis Essa vitória, irmãos Pode custar nosso sangue Porque não é assim Ah, eu vou vencer o anticristo Eu estendo a mão O anticristo cai Não É o contrário O anticristo estende a mão E nós caímos Mas quando Jesus voltar Segundo a Tessalonicenses 2, 8 Diz assim Que quando Jesus voltar Ele aparecerá no céu E com o sopro Da sua boca Destruirá Destruirá o homem Da iniquidade Reduzirá a pó Com o esplendor Da sua vinda Já pensou? Em último lugar Nós vimos primeiro Que você deve recorrer ao Senhor Não aos ídolos do lar Não aos falsos mestres Aos falsos pastores Em segundo lugar Nós vimos Que você deve se firmar Na pedra angular E em último lugar A palavra de Deus Para a sua restauração Confie E alegre-se Em minhas promessas Olha o versículo 6 a 12 Fortalecerei a casa de Judá Aleluias A restauração Veja como que ela acontece Verso 6 Fortalecerei a casa de Judá E salvarei a casa de José E a casa de José aqui é Israel Porque Efraim Era filho de José E falo-sei voltar Porque me compadeço deles E serão como se eu Não os tiveram rejeitado Por quê? Agora a resposta Porque eu sou o Senhor Seu Deus E os ouvirei Não é porque eles merecem Não é porque eles são gente boa Não é porque eles são coitadinhos Não É porque eu sou o Senhor Eu sou o Deus deles E eu resolvi Ouvi-los Irmãos Se Deus fechar os ouvidos Para a sua oração Quem vai Convencer Deus De ouvir você? Mas se Deus decidir Ouvir a sua oração Quem vai impedir? Então quem fortalece é Deus Quem salva é Deus Quem faz voltar é Deus Quem se compadece é Deus E ele diz O castigo será como se nunca Tivesse acontecido Ou seja Prova da sua benignidade Sabe quando você apanha 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 E depois Seu pai e sua mãe Te recebe como você Nunca tivesse apanhado Sabe o filho pródigo Que saiu Perdeu tudo Apanhou Virou criador de porco Disputava comida com porco E depois quando ele voltou Para casa Era como se ele nunca Tivesse saído É isso que Deus Está prometendo Ele diz Confie e alegre Sem minhas promessas Você lembra da frase Que o O menino pródigo Ensaiou Para falar com o pai dele Eu vou dizer Para ele Pai Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Considere-me pelo menos Como um dos teus jornaleiros Ou trabalhadores Da diária E aí quando ele chega Diante do pai Que ele vai falar a frase Ele diz assim Pai Pequei contra o céu E perante ti Aí quando ele vai falar o resto O pai já interrompe Ele não consegue Falar o resto da frase Pode olhar em Lucas 15 Ele não consegue Falar tudo Que ele tinha ensaiado Por quê? Porque o perdão Era mais abundante Do que o pecado A palavra diz Em Romano 5, 20 Onde abundou o pecado Aleluia Aplauda o Senhor Glória a Deus Aleluia Onde abundou o pecado Superabundou a graça Onde você tem muito pecado Mas você está arrependido A graça de Deus Será maior Ele não vai nem deixar Você terminar Sua frase de confissão Ele já conhece Seu coração É por isso que o castigo Será como se nunca Tivesse acontecido E isso porque O eu sou Que ele diz Eu sou o seu Deus É ele que quer ouvir Ele decidiu te ouvir Ele decidiu Que sua oração Chegará ao trono Da graça dele E aí Quem pode impedir E ele diz A alegria dos restaurados Será como pelo vinho Já viu Essas pessoas Deus está aqui comparando Porque naquela época O beber vinho Era sinal de alegria Era sinal de alegria Ele fala Alegra o teu coração Com o vinho Estava escrito na Bíblia E a alegria Dessas pessoas restauradas Como Deus quer fazer com você Será como aquelas pessoas Do vinho Mas diz assim É no Senhor Que eles se alegrarão Não é no vinho É no Senhor É no Senhor Até mesmo Seus descendentes Saberão daquilo Que o Senhor fez Já viu o testemunho Da travessia do mar vermelho O testemunho Da travessia do mar vermelho Percorreu toda a história De Israel No antigo testamento Você ouve e lê Falar do mar vermelho Do início ao fim da Bíblia Por que? Porque foi uma ação Libertadora de Deus Que Deus falou Que era para ser contada De geração em geração Agora outra coisa Interessante Que eu vejo aqui No versículo 8 Eu lhes assobiarei Eu vou assobiar para eles Os pastores de Israel Eles tinham também Uma forma de chamar Suas ovelhas Pelo assobio Uma vez Um cara falou assim Para mim Você foi chamado Ou assobiado Eu falei Meu filho Tanto faz Eu sou ovelha Um assobio Do meu pastor Me faz chegar perto dele Não importa Se eu fui chamado Ou assobiado Deus está dizendo aqui Que vai assobiar Para você Como o pastor Faz com as ovelhas dele E isso vai resultar em que? Resultar no ajuntamento E no perdão Olha só Eu lhes assobiarei E os ajuntarei Porque eu tenho Remido Remir é perdoar Remir é pegar Todas as suas falhas E desfazer Desfazer Você ouviu O assobio Do seu pastor Você ouviu O chamado Do bom pastor Então eu digo para você Ele está assobiando Para te trazer Para perto dele Para te ajuntar Primeiro E depois te perdoar Ele não é daquele tipo Igual nós Que fala assim Eu te perdoo Mas não quero Conversar com você Some daqui Não Ele é o contrário Ele fala Eu te perdoo E te quero perto de mim Imagine irmão Nós que machucamos ele Nós que ferimos ele Nós que destruímos A honra A santidade dele E nós que destruímos O corpo dele Lacerado na cruz Por causa de nossos pecados Ele diz Eu te perdoo E ainda te quero perto E ele diz Num 10 e 11 Eu farei Sair da terra do Egito Você sabe que o Egito Representa o mundo Faraó representa o diabo Mas Deus está dizendo Eu vou fazer você Sair deste mundo E não é do mundo Como um ambiente De vida física Não É do mundo Que a irmã Clair Falou aqui Na sua palavra É do sistema Eu tirarei você Do sistema Governado pelo diabo Porque o mundo Jaz no maligno Mas não é o maligno Que vai dominar A sua vida Eu tirarei você Eu tirarei você Pelas águas Eu estarei contigo Elas não te afogarão As ondas Não te submergirão Eu ferirei as águas Por tua causa Nenhuma onda Nenhuma Nenhuma delas Nenhuma das vagas do mar Poderão afundar você E ele diz No 12 Que você será fortalecido No Senhor Efésios 6 10 Diz Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Você será fortalecido Irmão Pastor Eu ando tão fraco Não consigo Você está fraco Porque você ainda Está passando Pelas ondas Deus está ferindo As ondas Você está fraco Porque você ainda Está passando Pelo mar de angústia Mas Deus diz Você vai passar Você vai chegar Do outro lado Eu ferirei as ondas Até as profundezas Do Nilo Secarão Para você andar Para você vir a pé Para que você não tenha Nada disso Te perturbando Então Toda soberba Da Síria Será castigada O cetro Do Egito Cetro é o que? É o bordão do rei O cetro do Egito É o domínio do diabo Está apontando Obviamente Que aqui está falando Da situação histórica Mas aponta para isto Quem é o cetro Deste sistema Quem governa Este sistema É o diabo E ele tem o cetro Dele Ele tem o bordão Dele Ele tem a vara Dele Que ele rege Os seus Que estão debaixo Do seu poder E do seu domínio Mas não é você A Bíblia diz Que o Senhor Te retirará Disto E te fortalecerá No Senhor Não é uma força Sua Não está no seu braço Mas está no Senhor E diz Andarão no seu nome Diz o Senhor Você receberá Um nome novo E sabe que nome é esse? Cristão Carrega o nome de Cristo Quero ver você Não ser venturioso Quero ver você Não ser Objeto Desta promessa Bom Encerro dizendo para ti Esses dias que nós vivemos Percebemos claramente A proximidade Do fim Mas muitas pessoas Não estão retornando A Deus Todo mundo Falava da pandemia Essa pandemia Você vai ver depois As pessoas vão se arrepender Que nada O mundo está pior Verdadeira apostasia Até crentes verdadeiros Estão se deixando levar Se esfriaram Se distanciaram É isso que explica O tipo de vida cristã Que nós temos vivido Nos últimos dias Uma busca por ídolos Uma busca pelo que se apegar Um afastamento de Deus Da fé nele Na sua palavra Testemunhamos a multiplicação De falsos pastores Falsos mestres Mas a igreja Tem que se segurar Na pedra angular Pedro diz Sabe o que Sobre esta pedra Primeira de Pedro Capítulo 2 Ele diz assim Para os incrédulos Para os que não creem Nesta pedra Ela é pedra de tropeço Mas para os que creem Ela é eleita E preciosa É a pedra Da salvação Você crê no Senhor Então ele é a pedra angular Que sustenta a tua vida A segurança Para aquele que confia No Senhor Você não anda como Os ditames deste mundo moderno Pós moderno O alto e moderno Seja lá o que for Deus é fiel As suas promessas E vai chamar Você de volta Ele vai chamar Você de volta Deus Restaurará O seu povo Escuta o assobido Bom pastor Nesta noite Escuta Ele diz As minhas ovelhas Conhecem a minha voz E não seguirão O estranho Você tem seguido O estranho Até hoje Mas é porque você quer Não é porque você Não conhece A voz de Jesus Não é por isso Você conhece Aleluia Vamos ficar em pé Vamos orar Em assobios Quando nós Temos